É das vezes você encontra os caras jogando certinho, mas é bom treinar também no mata-mata, né? Tô pensando em comprar um desse. Mano, vale a pena, tá ligado? É bom, mano. Eu recomendo, é bom. E é, tipo, o custo-benefício dele também é baratinho, mano. Opa, salve, família. Só passando aqui rapidão pra dizer pra você que ainda não me segue no Instagram, começar a seguir lá, pra tá acompanhando um pouco mais da minha vida. Sempre tô postando um pouco da minha rotina, né? Da minha vida em geral. Tô sempre interagindo com o pessoal por lá também. Posto quando sai vídeo, quando abro live. Então, me segue lá. Tamo com a metinha de 1k de seguidor ainda esse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir. Então, já segue lá pra você ficar por dentro de tudo que o Bloblo tá postando e interagir comigo também. É nóis, curtam o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tem 10 esquadrões ativos na área. 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 Tchau, tchau. Que merda é essa, mano? O cara atacando uma sem-tex em mim, velho. Do nada, mano. Oh my god. Que que é isso, meu bruxo? Só o The King, mano. Não tem como trocar com ele, não. Esquece. Melhor de todos os tempos. Nossa, eu jurava que era um loadout isso aqui, mano. Vivi? Não. Eu vi esse negócio vermelho. Aí eu falei, nossa, será que é um loadout? Minha salvação? O cara conseguiu morrer pra mim ainda. Eu jurava que ia morrer pra ele agora. Sai ele, gringão. Cabeloso isso aí. Pô, mas não é possível que eu... Vou pegar meu loot aqui, ó. Cadê minha... Minha superi? Não, minha superi? Opa. Opa. Tchau, meu Deus. Opa. Opa. Vamos ver. É um gringão. Deve tá me assistindo. Oh my god, bro. What the hell are we going to do, man? Você está perdendo o terreno. Agiliza! É isso, gringão. Tomou varada aí, gringão. Não tem inimigos agora. A área está limpa. I don't think you should do that. É isso, gringão.